Botox caseiro, 100% natural, sem agulhas, muito mais, muito mais barato! Hoje eu tô aqui no meu dermato, doutor João Paulo Junqueira. É o seguinte, doutor, o japonês falou que a gente pega essas fitinhas, tipo esparadrapo, toda noite, antes de dormir, coloca nas suas linhas de expressões, estica bem pra não ter arruguinha. Ele diz que toda vez que você paralisa as suas rugas, elas vão se regenerando. Funciona? Fala pra gente! O que você tá conseguindo com esses paradrapos durante a noite? Paralisar durante um tempo as suas expressões. Lembra, não é durante a noite que vocês fazem mais expressão, é mais durante o dia. Se acordou de manhã, pode estar mais esticadinho. Conforme vai fazendo a careta, ruga de bravo, sorrir faz pé de galinha, vai movimentando o rosto tendo as suas expressões, vai marcando de novo, porque você não vai usar isso durante o dia. Então tem algum efeito? Tem! Paralelo ao Botox? Sim, porque o Botox injetável, a gente paralisa o músculo 24 horas por dia. Com isso daqui, você tá tentando imitar durante a noite esse efeito Botox. Ele não vai impedir totalmente, mas vai dar uma ajudinha sim.